9 dicas eficazes para combater a depressão naturalmente A depressão é uma doença difícil de enfrentar, mas não impossível. Embora seja importante consultar um profissional, para entender qual é o melhor tratamento em cada situação, é possível combatê-la também através de algumas ações simples e totalmente naturais. Os transtornos depressivos não são iguais para todos. Cada um sente de uma forma diferente. Justamente por isso é importante entender quais dicas podem ajudar em cada caso específico para combater a depressão naturalmente. Neste artigo, falaremos sobre 9 recomendações que podem ser úteis no combate à depressão. Se você ou alguém que você conhece estiver passando por esse problema, vale a pena conferir. 1. Estabelece uma rotina para combater a depressão naturalmente. A depressão pode acabar com a sensação de estrutura que tínhamos na vida, e essa bagunça que surge pode mexer ainda mais com os nossos sentimentos. Por isso, recomenda-se tentar criar uma rotina, uma programação diária simples que o mantenha ocupado, e que traga um pouco mais de organização, é, quem sabe, algumas pequenas responsabilidades para o dia a dia. 2. Crie metas para combater a depressão naturalmente. Uma das sensações comuns em pessoas com depressão é pensar que não são capazes de fazer nada. Estabelecer metas simples pode ajudar nesse aspecto. Pense em objetivos pequenos, como dar um passeio, ou encontrar um amigo. Algo que seja possível, mas que, ao mesmo tempo, proporcione uma sensação de conquista por ter sido atingido. 3. Faça atividade física para combater a depressão naturalmente. A atividade física é o antidepressivo natural mais subestimado que existe. Ela é capaz de liberar endófinas, e fazer com que nos sintamos muito melhor. Entendemos que começar pode ser difícil, e se exercitar é a última coisa. Que uma pessoa com depressão quer fazer, mas escolha algo que você realmente goste e experimente. Você pode caminhar, correr, nadar, dançar, andar de bicicleta, etc. 4. Mantenha uma alimentação saudável, para combater a depressão naturalmente. É importante manter uma dieta balanceada, para que o seu organismo receba todos os nutrientes necessários, para funcionar da maneira adequada. Além disso, não deixe de incluir alimentos ricos em ômega 3, como salmão, atum e nozes, e em ácido fólico, como o espinafre e o abacate. Evidências mostram que eles são capazes de melhorar os sintomas da depressão. 5. Durma bem para combater a depressão naturalmente. A depressão pode dificultar o sono, e dormir pouco pode piorar os sintomas da depressão, criando um círculo vicioso do qual pode ser difícil escapar. Se você sofrer com a insônia, tente criar uma rotina para dormir, deitando-se e levantando-se sempre no mesmo horário, cortando as sonecas no meio do dia, e mantendo distrações e equipamentos eletrônicos longe do quarto. Dormir cerca de 8 horas todas as noites certamente vai fazer você, se sentir melhor durante o dia. 6. Passeie ao ar livre, para combater a depressão naturalmente. Tente passar alguns momentos do dia ao ar livre. Entre em contato com a natureza e respire um pouco de ar puro. Além disso, a luz solar pode atuar como uma importante aliada, já que ela contribui para o aumento da vitamina D no organismo, e níveis baixos desta vitamina, são um fator de risco para a depressão. 7. Socialize para combater a depressão naturalmente. Por mais que seja difícil, tente se envolver mais com seus amigos, e com a família. Não precisa ser nada combinado, basta uma atividade simples, que faça com que você, se divirta e dê risada, como ir ao cinema, almoçar ou até tomar um café. Sair do isolamento, e passar o tempo com pessoas queridas vai fazer você, se sentir melhor. 8. Evite o álcool e outras drogas, para combater a depressão naturalmente. Infelizmente muitas pessoas recorrem às drogas, e ao álcool para obter um alívio imediato para sua dor e tristeza. Elas até podem oferecer uma melhora de curto prazo, mas a longo prazo, seus efeitos são devastadores, e irão piorar o caso de depressão. Fique longe destes hábitos e substitua-os por atividades saudáveis, como sair com os amigos, fazer exercícios, fazer alguma atividade que você gosta, dedicar-se a um hobby, etc. 9. Peça ajuda. Não tenha medo de pedir ajuda. A depressão não precisa ser enfrentada sozinha. Todos nós temos um amigo ou familiar, que pode nos ajudar durante os momentos difíceis. Além das pessoas que já estão em nosso dia a dia, existem várias maneiras de obter assistência, seja através de grupos de apoio, médicos, terapeutas ou linhas diretas de atendimento. O importante é dar o primeiro passo, e não devemos ter medo dele. 10. Peça ajuda. 10. Peça ajuda.